O reloginho, né, que aparece no WhatsApp, ele é um aviso, ok? Depende, tem dois reloginhos, tá? Deixa eu mostrar aqui na prática esses dois tipos de reloginho. O primeiro é o reloginho que quando você envia uma mensagem, né? Então, por exemplo, ó, eu vou chegar aqui, vou abrir o WhatsApp, vou abrir um grupo qualquer aqui e vou mandar uma mensagem. Repara aqui no cantinho, ó, do lado da hora, quando você manda uma mensagem, ó, vou mandar a letra H, tinha um reloginho, virou uma setinha, depois virou duas, bem rápido, ó, de novo, vou mandar de novo. Repara aqui, ó, do lado da hora, tá, ó, mandei reloginho, um tracinho, dois tracinhos. O que que significa isso? O reloginho é quando ainda não foi enviado, tá? Então, quando dá um tracinho, significa que já foi enviado, dois tracinhos, já foi enviado e já foi recebido. E quando dá dois tracinhos azuis é porque a pessoa leu a mensagem. Então, é isso que significa esses tracinhos aqui. Agora, existe outro relógio, outro relógio, que fica na própria mensagem. Tá vendo aqui, ó, nesse grupo tem um cronômetro, como se fosse um relógio também. Quando você entra no grupo, ó, aqui fica mostrando esse relógio. O que que seria, né, essa bolinha embaixo? Se você ver outros grupos e outros conversos, não tem, ó. Essa bolinha aqui, ó, não tem. Essa daqui de baixo também não tem. Agora, se eu entrar em um outro grupo, tem. O que que significa isso? Significa que este grupo, se eu entrar aqui nas configurações dele, tá ativado a mensagem temporária. Ok? Então, os grupos, né, grupo e conversa particular, tem como você ativar mensagem temporária. Então, eu vou entrar em algum grupo qualquer, né, pode, funciona também com conversa privada. Ok? Então, você abre a conversa no WhatsApp e aperta aqui em cima no nome da pessoa ou do grupo. Aí você sobe e você tem que, assim, se você estiver conversando de forma particular, ativar, você consegue ativar. Agora, no caso do grupo, você tem que ser administrador do grupo pra poder, é, pra poder ativar. Ok? E aí você aperta aqui nas mensagens temporárias e aí você ativa. Nesse caso aqui é um grupo e eu sou administrador do grupo. Por isso eu tô conseguindo fazer isso. Se eu não for administrador, eu não consigo mudar essa configuração, tá? E aí tem a duração. A duração, e o que seria mensagens temporárias, né? É uma maneira das mensagens terem um prazo determinado pra ficar disponível. Então, você manda a mensagem e se essa opção estiver ativada, ela dura um certo período. E você que escolhe qual o período que a mensagem vai ficar disponível. Olha só, aqui você tem 24 horas, ou seja, um dia. Se eu mandar agora, por exemplo, 8 e 9 da noite, amanhã 8 e 9 ela some. E aí tem 7 dias, 90 dias e desativado. Ok? Então, essas são as formas de mensagem temporária. E aí, quando tem mensagem temporária ativada num grupo ou numa conversa, fica aquele reloginho lá embaixo. Então, aqui ó, se você reparar agora, em volta dessa bolinha da imagem do grupo, não tem nada. Agora, se eu vier aqui, ó, em mensagens temporárias e ativar, por exemplo, 24 horas. Agora tá ativado. Se eu voltar, agora, olha só que interessante, agora aparece a bolinha aqui embaixo. E quando ativa, né, você vê quando ativa. Olha só, os participantes do grupo vão ver esse aviso, ó. Bruno ativou as mensagens temporárias. Todas as novas mensagens desaparecerão dessa conversa 24 horas após o envio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho